Olá pessoal, eu sou a Ju do Cantinho de Oliveira e no vídeo de hoje eu vou falar para vocês sobre o livro O Bangalô. Esse é um romance da autora Sara Dill, aqui a foto da autora, é a mesma autora do livro Neve na Primavera, que foi um dos livros mais bonitos que eu li ano passado, que eu deixei no meu vídeo de favoritos de 2015. Vou deixar o link para vocês aqui embaixo e nos cards aqui em cima. A história O Bangalô vai começar com a Anne contando a história da vida dela para a neta. Ela está mais ou menos na faixa dos 80 anos, então ela começa a relembrar de quando ela era uma moça, recém formada em enfermagem, ela resolveu se alistar para servir o exército na Segunda Guerra Mundial, para defender o país dela. Então, nisso ela estava nas vésperas do casamento dela, um cara que ela conhecia desde a infância, se eles eram melhores amigos, eles ficaram noivos e eles iam se casar. Só que ela gostava muito dele, mas não era uma paixão arrebatadora. Como ela imaginou que ela não estivesse pronta para se entregar para um casamento, ela resolveu largar tudo e ir para a guerra. E essa decisão também foi mais importante na vida dela, porque a melhor amiga dela, a Kitty, ela tomou essa decisão primeiro. Então, para não abandonar essa amiga dela, ela resolveu partir junto. Então, as duas foram enviadas para a ilha de Bora Bora e lá tem início a grande história de amor da vida da Amy. Quando ela chega na ilha, já tem muitos soldados, muitos soldados que não viam mulher há muito tempo, então a enfermeira-chefe delas avisou que, para elas não manterem contato visual com nenhum homem, para não se aproximarem muito deles e ficarem na aula delas, que era separado. Era uma média de 30, 40 enfermeiras para mais de 2 mil homens, 2 mil soldados que estavam lá. Ela não tinha intenção nenhuma de se interessar, de se apaixonar por qualquer pessoa. E já a amiga dela, a Kitty, sempre foi mais despachada, mais extrovertida, ela já chegou causando na ilha. E era bem isso que a Amy não queria. Mas assim que ela chegou na ilha, bem recentemente mesmo, ela acabou conhecendo o Westry. Ele é um soldado muito distinto, muito educado. E eles acabam encontrando junto, sem querer, eles encontram um bangalô nessa ilha. E esse bangalô fica assim, na beira da praia, só que um pouco escondido dos olhos de quem está passando. Ele fica por trás de alguns arbustos, algumas árvores na floresta. Então você tinha que adentrar na floresta para encontrar esse bangalô. E os dois encontraram esse bangalô, ele estava assim... Dava para ver que foi construído há muito tempo, mas ele estava muito conservado. Então eles resolveram criar um cantinho para eles, só que eles não tinham nada no começo, não tinham relacionamento e nem sentimentos um pelo outro. E começaram a reformar esse bangalô. Ela fez cortininhas, uma colcha, ele arrumava uma porta, um chão que estava rangendo. E acabou virando o recanto dos dois, esse bangalô. E era um segredo somente deles. E obviamente os dois vão se apaixonar, eles vão viver uma história incrível, assim, uma história muito linda. Só que no começo a Amy ficou um pouco receosa de se entregar, porque ela tinha esse noivo dela e ela respeitava muito ele. Ela não queria magoar os sentimentos dele. Mas a paixão pelo West foi tão forte que ela acabou esquecendo do noivo e se entregando para esse amor. Só que nesse momento a guerra começou a ficar mais apertada, começou a pegar para valer mesmo. Então ela tinha muito serviço, muitos soldados chegando com muitos ferimentos, muitos ferimentos graves. E ela trabalhava muito e ele era enviado para outras ilhas, para outras partes do país, assim, por muito tempo. E eles acabaram meio que se afastando. Quando o West voltou para a ilha, a Amy percebeu que tinha uma amizade muito diferente, assim, com a melhor amiga dela, com a Kitty. E ela começou a sentir um clima diferente entre os dois, mas, assim, ela achou que fosse coisa da cabeça dela. E as amigas ficavam meio que avisando ela para ficar de olho e tal. E ela, não, imagina, a Kitty é minha melhor amiga, ela jamais faria alguma coisa para me magoar. Então, assim, a história vai girar em torno do conflito da Amy com a amizade com a Kitty, com o amor pelo West. E as intrigas que vão acontecer aqui são bem fortes também. A questão da amizade e da desconfiança, da traição, vai ser um ponto bem alto aqui na história. Mas, assim, o foco central, com certeza, é o romance entre os dois. O final é muito lindo. Eu não esperava o final, foi muito lindo e muito emocionante. Dá para você juntar umas lágrimas nos olhos, assim, em algumas passagens do livro. A autora escreve de uma forma, assim, muito gostosa. Ela vai te envolvendo na leitura, ela vai transformando o relacionamento do casal em algo mágico, assim. É muito linda a história. Eu super recomendo. Se você gosta de romance, não pode deixar de ler o Bangalô. Como eu já citei em outros vídeos, a escrita dessa autora me lembra muito a Lucinda Reilly, que é a minha autora de romance favorito. Então é isso. Se você gostou desse vídeo, não deixa de dar um like para ajudar bastante na divulgação do canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreve. Vou receber todas as notificações direto no seu YouTube. É isso. Beijos e até o próximo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho